Como é que é pessoal? Desisti. Como é que é? Isto telefone está bué da lente. Eu acho que lhe a pior altura para começar a fazer 100 clips. Porque este telefone não tarda. Vai à parede e em vez de ter um iPhone tenho bué bocadinhos de iPhone. Mas pronto. Pessoal, é assim. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Desculpem lá os índices de vídeos. Mas esta semana a esposa fez anos. Portanto houve uma preparação para o aniversário. O aniversário. E hoje tem o pós-aniversário. Como é que eu vou comemorar? Pumas, gravar a GTA. Já tenho ali o Style Gamers. Mas aposto que eles devem estar todos. Foda-se este gajo. Onde é que ele está? Eu creio. Já estou bem atrasado. Mas que vim a trazer este N Clip antes. Porque é assim. Como o próprio nome indica. O pessoal está a desistir. O pessoal está a desistir. Nomeadamente dois canais que eu não acompanho sempre. Mas por acaso vou espertando os vídeos às vezes. E já falei com eles também em mais que uma ocasião. Que é o João Ratinho e o Jam Gaming. Eles estão a ponderar a desistir. Não sabem onde fazer. O rumo que há de tomar. O canal. E eu percebo. porque o YouTube realmente não é nada fácil. E para quem é um canal pequeno como nós ainda é pior. É super agressivo. E é cheio de altos. E cheio de baixos. Portanto é assim pessoal. O que eu quero dizer é não estou a dizer isto para vocês irem ver o canal. Subscreverem deles. Só se vocês curtirem obviamente. Eu não consigo deixar os links aqui no telemóvel. Mas João Ratinho Jam Gaming. Acho que não é difícil de encontrar. O que é que eu quero dizer pessoal. A eles particularmente se eles estiverem a ver o vídeo. Não desistam. A eles ou outras pessoas estão a querer fazer canais de YouTube. É bem difícil. É bem impossível. Hoje em dia. Apesar do que as outras pessoas dizem. é mesmo muito difícil conseguires ter o YouTube como profissão. Como... Sei lá. Como uma ocupação a full time. Ou então fazeres várias coisas e o YouTube ser uma delas. Assim. O freelancing em Portugal é um bocado agressivo. Mas o que é que eu quero dizer. É porque eles me disseram uma coisa interessante que é. Eles gostam. Vocês gostam de fazer isto. Portanto. Isso é o principal trigger para vocês fazerem coisas. É gostarem. Portanto se vocês gostam de fazer o YouTube. Façam. Agora. Eu para mim honestamente eu tenho este problema também. E tive este problema. E agora hoje em dia já não tenho felizmente. Que é. Eu já percebi que eu nunca vou viver de YouTube. Eu nunca vou ter um canal grande. Eu estou sempre a dizer isto. Porque é verdade. Eu nunca vou ter um peso como muitos YouTubers têm hoje em dia. Apesar de alguns inscritos dizerem que eu mereço muito mais. E tudo. E eu agradeço a todas as palavras de apoio. Porque essas motivam realmente a continuar. Mas eu tenho noção que não vou conseguir. Porque já não existe isso assim. Principalmente em Portugal. É. Tens de juntar uma série de fatores. Muito ali. Específicos. Para tu conseguires o teu canal. Vá. E é difícil porque nós trabalhamos. Nós temos vida. Nós temos outra vida. A vida que paga as nossas contas. Portanto. É uma mais valia. Porque assim. No YouTube é um hobby. Portanto. Se vocês gostam. Pá. Se vocês querem mudar de canal. Se vocês querem fazer conteúdo diferente no próprio canal. Façam. Mas se gostam de fazer. Porque é que não vão continuar a fazer. É isto que eu penso. É isto que também me levou. Na altura. No YouTube. Foi mais pelas razões de identidade. Mas. Foi isto que me levou também a mudar um bocado. E a tentar fazer conteúdos. Porque eu tenho. Eu levei dois anos. A descobrir. O que é que eu gosto de fazer. Mas agora já descobri. Portanto. Se vocês já descobriram. Se sabem o que é que querem fazer. Invistam no projeto. E não se importem muito com a frequência. Com o schedule. Tipo. Vai ser hoje. Amanhã. Depois da manhã eu vou para o vídeo. E pá. Nós não precisamos disso. Felizmente. E isto é o mais valia para nós. Nós não precisamos do YouTube. Por o dinheiro que ele vai dar. Porque quando não dá. Dá zero. Dá zero. Portanto. É vocês divertirem-se. Portanto. Isto também serve para quem quer ter canal. Quem tem canal pequeno. Que é. O principal é vocês divertirem-se. E tirarem a pressão do peso das costas. Que isto vai a algum lado. Ok. Depois. Se isto for a algum lado. É uma coisa. Mas. Sem isso na equação. Vocês conseguem fazer muito mais. Melhor. E não precisa ser tipo. Obrigatório. Porque não é o nosso trabalho. Portanto. Peço a vocês pensem nisso. Ok. Peço a vocês também. Terem pausa. Se querem tirar para pensar na vida. Porque é importante um gajo. Às vezes pensar. O que é que quer. Gosta de fazer. É pá. E portem-se bem. Força. E. Porque eu sei que se um gajo não recebe força. Também custa. Mas também receber só força. Por dizer que vais acabar. Também é um bocado ingrato. Eu percebo também isso. Portanto. Pessoal. Pensem no que vocês querem fazer. No que vocês gostam de fazer. No que vale a pena vocês perderem o vosso tempo a fazer. E se for uma dessas coisas do YouTube. Pá. Não interessa o outcome. Interessa sim o que vocês estão a fazer. E o processo criativo. Portanto. Portem-se bem Nokia. Agora vou gravar GTA que eles já devem entrar aos gritos. Aquele cabrão. Aquele cabrão. Aquele cabrão. Aquele cabrão. Não.